Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um clássico call mensal, call de abertura de 2024. O que a gente vai ter para o mercado de criptoativos em um novo ano, depois de um ano animado, foi 2023. Então hoje a gente vai trazer um pouco do que a gente acha que vão ser temas importantes para esse ano de 2024. E como sempre temos aqui nossa equipe especial aqui da Hashtags, áreas de research representadas aqui pelo nosso Head de Research Pedro Lapenta. Yuri Alter também da área de research, nosso gestor João Marco, para a gente falar um pouquinho, compartilhar com vocês aqui a apresentação. Yuri, bota no mudo aí, por favor, para não atrapalhar nosso bate-papo. Bom, acho que com isso, sem mais delongas, já apresentei os nossos panelistas que vocês já conhecem bem. Vão preparando aí as perguntas, anotem aí ao longo da apresentação, que no final a gente pode ter um bom bate-papo aqui entre a gente. Hoje temos em pauta aí alguns temas quentes, né? A gente tem aí o ETF à vista de Bitcoin sendo aprovado nos Estados Unidos. Vamos entrar em detalhes aí como é que foi esse lançamento, o que isso traz de novo aí para o mercado de cripto e para o Bitcoin especificamente. Vamos falar de halving, né? Inevitável. Está aí já na esquina, né? Marcado aí para o dia 21 de abril, provavelmente. Vamos estudar um pouquinho o que esse evento pode trazer de dinâmica para o Bitcoin e para o mercado de cripto. E falar um pouquinho de macro também, de liquidez global, ver como é que isso impacta o mercado de cripto. E como sempre, começar o call passando a palavra para o nosso gestor João Marco, fazer um resumo aí do mês de janeiro, que não foi tão bom quanto ele começou, mas de qualquer forma, um mês positivo. E pela quinta vez consecutivo aí, temos uma sequência de cinco meses positivos para o mercado de cripto. Fala aí, João. Obrigado a todos. Obrigado aí, Renato, pela introdução. Então é isso, né? O Renato já falou. O mês, ele começou principalmente com o Bitcoin puxando ainda uma alta bastante substancial, tá? E o que a gente viu foi que a gente recebeu uma fake news aí, né? Teoricamente o Twitter da SC foi hackeado e lançaram uma mensagem como se fosse a SC anunciando a aprovação dos ETFs de esporte, que não era verdade ainda, mas já marcou uma reversão do Bitcoin no início de uma disparada do Ethereum. E após o lançamento de fato do ETFs de Bitcoin, o que a gente viu foi uma queda, tá? E o que a gente argumenta aí, né? Inclusive na carta mensal, que a predominância disso foram fatores de natureza técnica, tá? Que basicamente, quem não conhece bem essa estrutura, a gente teve ETFs novos de Bitcoin que começaram, né? E os principais deles são da Great Scale e da Fidelity, tá? Que são os mais cresceram até agora. E a gente teve também uma conversão do GVTC, que era um trust de Bitcoin para um ETF, tá? E o que significa ele ser um trust? Ele era uma estrutura na qual as pessoas podiam depositar Bitcoins, né? Então você só acumulava o Bitcoin e a pessoa podia vender isso no mercado secundário. Mas você não conseguiria fazer um resgate, ou seja, você não conseguiria chegar lá no GVTC e falar Ah, toma minha cota aqui e me devolve, por favor, os meus Bitcoins, ou me dai dinheiro, né? Então isso era impossível, né? E o GVTC, em mais de 10 anos, ele acumulou cerca de 600 mil Bitcoins. Então, antes aí da abertura, tinha quase 30 bilhões de valor acumulado em Bitcoins e muito disso estava preso. E além disso, desde o início do ano passado, o GVTC estava sendo negociado no mercado secundário com um deságio muito grande, cerca de 50%. Ele estava negociado a cerca de metade do valor que os Bitcoins que estavam dentro dele ali valiam. Então, muita gente, a partir do momento que começou a ter especulação sobre a possibilidade da conversão em ETF, muita gente começou a comprar, muitos traders começaram a comprar esse GVTC e para carregar isso até o momento que esse desconto, né? Que o deságio fechasse e a aprovação seria o momento que você teria a conversibilidade ali pelo valor justo, né? No mercado primário. Então, nesse primeiro momento, a gente teve tanto investidores que estavam ali querendo sair, não queriam sair com deságio grande, quanto traders que estavam aproveitando essa oportunidade. Então, no primeiro momento, a partir do momento que se liberou, se viu foi dinheiro entrando nos nove outros, nos oito outros ETFs, que estavam começando a vida deles, e muito dinheiro saindo do GVTC. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais adiante, mas só para entender o que que a gente viu esse movimento de queda logo após a aprovação limita da negociação dos ETFs, tá? E aí, com o tempo, foi diminuindo o volume que ia saindo do GVTC, você teve uma resiliência, então, certamente, há alguns momentos que o volume estava sendo aportado nos outros ETFs, né? Você tem uma recuperação no finalzinho do mês, então, você teve tanto o NCI quanto o Bitcoin e o Ethereum na casa aí de um por cento, um pouco por cento. Então, foi um mês positivo, não foi uma subida expressiva, mas é bastante expressivo o fato de ser a quinta subida seguida, tá? Isso, em geral, foi o que aconteceu aí em janeiro, tá? E aí, abrangendo um pouco mais para os outros índices que a gente cobre aqui, né? Todos os outros índices que têm um esporte em moedas, um peso maior para moedas de menor capitalização no mercado, já sofreram bastante, tá? No mês passado, eles não deram a subida quando você teve o ganho no início do mês, pelo contrário, alguns deles até tiveram queda e a partir do lançamento do ETFs, eles tiveram acompanharam, de certa forma, o Bitcoin, não e não, ou seja, eles começaram de lado com perda, caíram e tiveram uma leve recuperação no final, mas não o suficiente para tirá-los do campo negativo, tá? Então, eles acabaram terminando o mês, todos eles, com resultados negativos, tá? Mas lembrando também que a gente vê que no mês de dezembro, todos eles tiveram resultados fortes, então também pode ter uma certa correção aí, enfim, não é nada estrutural, nada problemático nesse aspecto, tá? Então, é só isso que eu tinha que falar para vocês por agora, volto aí para você, Renato. Beleza, João, acho que eu só vou destacar aqui que apesar dessa correção aí dos demais índices, né? Por exemplo, Web3 e DeFi, acho que particularmente vale ressaltar que o Web3, por exemplo, ele está com uma performance superior a 100% nos últimos seis meses, tá? Teve um ano de 2023 excelente, tá? Então, a gente teve um rally ali dos tokens de menor capitalização de mercado no finalzinho do ano, então essa correção aí pode vir um pouco como resposta a esse desempenho aí do final do ano, né? E aí eu vou passar a palavra então para o nosso Head Research, Pedro Lapenta, para falar um pouco aí dos ETFs de Bitcoin, como é que foi esse lançamento emblemático aí, não só para o mercado cripto, mas para o mercado de ETFs, não foi, Lapenta? É, foi importante esse evento, não é um evento esperado, o Yuri vai entrar em detalhes aqui dos slides, mas assim, é um evento de extrema importância, né? Esperado por muitos, muita gente não achava que ia ser aprovado, né? Por várias razões, desde políticas quanto técnicas nos Estados Unidos, mas o fato é que foi aprovado, foram aprovados vários ao mesmo tempo e a entrada de vários players aí tradicionais, eu acho que marca esse evento como um evento super emblemático e positivo para o setor como um todo, né? O Yuri vai passar os detalhes aqui, a gente vai falar os números do que a gente tem visto desde então, tem essa questão do GBTC que o João trouxe, que já era um veículo que tinha muito Bitcoin dentro e foi convertido também, ele está tendo saídas líquidas, mas o mercado como um todo está tendo entradas líquidas e na verdade a gente não é que termina um ciclo, pelo contrário, né? Esse evento é o início de um grande ciclo de adoção institucional que a gente enxerga daqui para frente, estamos muito animados com isso aí. Yuri, passa um pouquinho aí o que a gente montou aí, essa questão de fluxo, que é uma análise bem legal. Claro, obrigado, Pedro. Eu acho que o que vale a pena estressar, o que o Pedro fez referência, muitas pessoas tinham expectativa, talvez, que assim que fosse aprovado o ETF, o preço do Bitcoin fosse disparar. Não é que no curto prazo isso não pudesse acontecer, mas o grande quê da questão é que os ETFs, eles são a chave potencialmente para um bom desenvolvimento e participação do investidor institucional nesse mercado. Esse é um driver de longo prazo, ele é um instrumento, ele é ferramenta, ele não é necessariamente o driver. O que a gente pôde observar, contudo, é que o lançamento dos ETFs de Bitcoin, ele foi super positivo, não somente no que diz respeito ao volume e os fluxos diários que vêm sendo aportados no Bitcoin. Mesmo antes de você ver os principais ETFs estando presentes na carteira recomendada pelos financial advisors nos Estados Unidos, você já tem um inflow muito forte. O João e o Pedro fizeram alusão a esse fenômeno do GBTC. Enquanto você tinha os outflows do GBTC, isso foi um pouco detrator para que a gente tivesse um net inflow ainda maior. A gente talvez nas próximas semanas possa observar um aumento de AUM agregado de ETFs de Bitcoin até mais forte, porque parece que essa saída, essa evasão do GBTC está começando a arrefecer. Mas para estressar, o lançamento de ETF de maior sucesso nos Estados Unidos, muito, muito, muito forte, tanto o desempenho, o quanto vem atraindo dos investidores BlackRock, Fidelity, ARK, Bitwise, todas elas conseguiram um volume bem forte. Renato, pode passar para o próximo, por gentileza. O que a gente também reitera como o grande produto, grande lição que a gente tira disso é que uma vez esse produto institucional estando na mão de uma classe de investidor que antes observava o mercado de fora sem poder participar. Tendo os drivers que a gente vai falar um pouquinho ao longo do ano, tanto de oferta quanto de demanda, agora não é só o varejo que vai pautar esse movimento. A gente viu ao longo do tempo o cripto como um mercado que pôde produzir grandes movimentos de preço. Foi extremamente feliz nessa tendência de longo prazo para quem investiu cedo e quem vem investindo até hoje no que a gente acredita que está muito cedo ainda. Mas esses movimentos foram sobretudo ditados pelo varejo. A gente está agora com esse high-grade product podendo ter acesso. O player institucional são os grandes players lá como a BlackRock, como grandes MFOs, como grandes gestores, podendo efetivamente poder pegar um pedaço da sua tesouraria e implementar uma estratégia de tesouraria investindo em ativos digitais como o Bitcoin. Um detalhe interessante, inclusive, não somente falando do volume total de negociação que já superou os 31 bilhões, isso é um número que às vezes impacta bastante, mas ele é um valor absoluto, Renato. Pode passar por gentileza? A gente gosta também de fazer comparações com outros mercados. Por mais que a gente esteja falando de um mercado de 28 bilhões, você tenta colocar isso em perspectiva, às vezes isso pode ficar um pouco não tanto tangível. E como o Bitcoin tem a sua tese de investimento hoje, principal, que está mais especificado como de reserva de valor digital emergente. Uma outra ferramenta de reserva de valor muito utilizada é o ouro. E o ouro teve também, há um tempo atrás, o lançamento de ETFs nos Estados Unidos. Foi também um produto importante para o desenvolvimento do mercado, do apetite pelo ouro nos Estados Unidos. E a gente, fazendo uma comparação, a gente viu um dado super interessante. O quanto do AUM de bitcoins, ETFs de Bitcoin, foram lançados agora, representa o market cap total de bitcoins, é muito maior. Foi um lançamento de muito mais sucesso, ocupa uma fatia muito mais relevante do market cap total do ativo, quando a gente compara com o ouro, que é só cerca de menos de 1% da capitalização total do ouro. Então, assim, a gente tem todas as métricas, tanto relativas quanto absolutas, para um excelente primeiro momento, não é aquele necessariamente que vai fazer o grande movimento de preço, mas definitivamente aquele que abre a porteira com os outros drivers que a gente vai abordar, tanto para oferta e demanda, a gente ter um caminho bem encorajador para o Bitcoin ao longo do ano. Só lembrando aqui, Yuri, só para botar também a perspectiva, que o ETFs de ouro já tem, se eu não me engano, 16 anos, mais de 15 anos, enfim, de mercado. E até agora, o acumulado, se tem 0,7% do market cap total de ouro, está em ETFs spot nos Estados Unidos. E o clínico que a gente já está com 3,3% no primeiro mês. Então, ainda tem esse efeito do tempo, que torna ainda mais impressionante a adesão que você tem aos ETFs com spot nos Estados Unidos. É verdade. E aí, entrando efetivamente no driver, como eu falei para vocês, a gente acredita que o ETF, ele, óbvio, é uma chancela muito importante, é um sinal você ter o maior mercado do mundo aprovando um produto como esse, é super positivo. A gente tanto tem falado nos últimos dois anos sobre adoção institucional, a gente tanto tem falado sobre avanço regulatório, como esses dois fatores, eles são muito importantes para não somente o Bitcoin, mas cripto como um todo, se beneficiar bastante. mas isso, pelo menos na nossa visão hoje, como a gente enxerga, isso é uma chave, isso é um instrumento, isso não é necessariamente o driver por si só. Os drivers, assim como qualquer ativo econômico, eles são derivados, já que o comportamento do Bitcoin é tão parecido com o mundo de uma commodity, por oferta e demanda. Então, assim sendo, a gente tem que falar um pouquinho do Heaven, que é um evento bem importante para o ano, que está se aproximando. Pode passar por gentileza, Renato. Então, eu resolvi trazer só uma digressão super rápida, a gente muitas vezes acaba falando sobre ativos digitais e não sabe se aqueles que estão investindo nos nossos produtos, eles estão cientes, mas três pontos importantes sobre esse evento que impacta tanto a política monetária. Por que a política monetária do Bitcoin é tão especial? Porque ela trabalha com três fatores, sendo um deles escassez, a gente tem um hard cap, a gente tem um limite para quantos bitcoins podem ser emitidos. Então, falar de um ativo escasso em meio a um ambiente onde o M2, ao longo dos últimos anos, cresceu tanto, a inflação é uma questão tão latente em tantos países, a impressão monetária foi tão desenfreada com tempos de pandemia e coisas afins. Ser um ativo absolutamente escasso é um fator interessante. A questão da desinflação, a gente falou aqui do Hevin, citou o que é nada mais nada menos do que a ideia de que a cada 800 mil blocos que acontece, são minerados mais ou menos a cada vez quatro anos, a gente tem essa substituição da recompensa do minerador. Ele hoje ganha X, a cada quatro anos ele ganha X sobre 2, depois X sobre 4, X sobre 8. Então, nesses eventos em que a recompensa do minerador cai pela metade, a gente tem um fenômeno que muita gente, as pessoas falam que o Bitcoin é deflacionário, não é deflacionário, a sua política monetária é desinflacionária. A cunhagem, a emissão de novos bitcoins, ela vai reduzindo então de quatro a quatro anos pela metade, isso é um fator também super importante na sua política monetária. E também a questão da programabilidade, a gente sabe que o cronograma de emissão ele é pré-determinado, nunca foi alterado desde o início, desde 2009. Então, são algumas propriedades que conferem essa propriedade diferente do Bitcoin quando a gente compara com outros ativos, em especial outras reservas de valor. Pode passar, por favor, Renato. E aí, só então, fechando e mostrando um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais gráfica, a gente tem um momento no tempo no qual nós ocupamos, no qual a oferta e taxa de inflação analisada do Bitcoin, a gente já teve mais de 93% da mineração de Bitcoin sendo feita, a tendência é que até abril a gente consiga ter o próximo heavy, no momento no qual a gente vai estar em 93,75, vai voltar a 6,25, que hoje é o recomeço do bloco. E assim sendo, o Bitcoin vai se tornando cada vez mais escasso, a gente entende também que é um evento um pouco psicológico, não necessariamente existe uma, já que a gente já teve 93% da mineração total, do estoque total sendo minerado, não é como se fosse ter uma grande, grande, grande diferença, mas a recompensa do minerador, o cara que está lá empregando poder computacional, energia, gastando aí o capex e opex dele para fazer a inclusão desses novos Bitcoins no estoque, ele tem essa recompensa reduzida pela metade e como ele é um dos principais vendedores de Bitcoin, a gente tem também que a pressão vendedora de Bitcoin no mercado diminui bastante, isso é também um driver legal para preço. Pode pular, por favor, Renato? Então, assim, em suma, para destacar, também a gente gosta de trazer o componente cíclico, a gente falou que de 4 em 4 anos essa política monetária é alterada e é muito interessante observar então o que acontece quando você está no momento pre-reaving, antes do having acontecer, a gente fez aqui um gráfico mostrando o comportamento de preço do Bitcoin 500 dias antes do having, 500 dias depois do having e é legal observar que por mais que essa escala está em log, então às vezes não dá para perceber, mas a curva azul já subiu bastante de 500 dias para cá, já tem um rendimento super interessante, vocês puderam ver ano passado a força do Bitcoin com 162% de subida year-to-date em 2023 e a ideia então é que do lado esquerdo, antes do having, os movimentos eles tendem a ser, ou foram até em ciclos passados, mais a menos quando comparados ao que acontece depois do having, que é justamente o mercado se adaptando, no primeiro momento algumas mineradoras elas são obrigadas a ligar a máquina porque como a recompensa cai pela metade, o custo operacional às vezes não compensa a recompensa que ele vai ter com os novos Bitcoins que ele está minerando, mas com o passar do tempo, conforme o ativo mais escasso e as maiores utilizações que você pode ter para aquele ativo digital vão aumentando, a tendência é que a oferta e a demanda se equilíbrio em um ponto superior e por isso o comportamento de preço depois do having, ele é mais favorável para o preço do Bitcoin. Então assim, só recapitulando o que a gente passou agora, os spot ETFs eles foram um tremendo lançamento, muito sucesso, tanto no relativo quanto no absoluto, a gente acredita que isso é um grande instrumento então para que esse mercado possa florescer, não somente agora com o varejo, mas também constitucional e olhando para drivers, primeiro de oferta e já já o Pedro vai falar de um driver importante de demanda, a gente acredita que existem fatores fundamentalistas para a gente ter o Bitcoin com um outlook super encorajador para os próximos meses. Perfeito Yuri, aí para fechar a nossa trinca de temas aí do call de hoje, Lapenta conta um pouco para a gente aí o que o ciclo de liquidez global pode trazer aí para o Bitcoin, o que trouxe no passado e o que a gente pode ter de leitura para frente. Obrigado Renato, obrigado pessoal pela presença, a gente trouxe esse tema aqui, que até para, é um tema que a gente vem estudando faz um tempo e gostaria de compartilhar alguns achados até agora na nossa saga aqui para tentar entender como é que esses ativos digitais, coisa nova que o mundo está começando a conhecer direito agora, como é que eles se comportam, como é que são precificados, como é que valoriza-se esses ativos digitais. E assim, são coisas novas, não tem consenso na academia, muito menos na prática, nos mercados ainda de como valorar, muita coisa ainda sendo feita no valor relativo, mas aí também quando você entra no detalhe, quando a gente fala de Bitcoin, ele é um bicho diferente de plataforma de contrato inteligente, das aplicações que rodam em cima desses contratos inteligentes, aqui tem, uns podem gerar caixa, outros não podem, então a gente vem nessa saga aí de tentar entender como é que funciona, e a gente vem cada vez mais trazendo para vocês aí um modelinho que a gente vem montando de como olhar esses ativos, como uma classe de ativo, não somente, e como isso também se enquadra em portfólios e tal, mas olhar ativos digitais como uma nova classe de ativo. E a gente vem notando que cripto, e aqui eu vou falar um pouquinho mais de Bitcoin, mas assim, como o Bitcoin é quase 60% do todo, ele é super relevante, mas assim, a gente vem acompanhando, e de fato tem uma característica de que no curto prazo esses ativos, eles respondem muito a estímulos macro, a questão macro, e aí a gente vem estudando isso faz um tempo, e a gente, pô, mas a liquidez, a liquidez sempre foi um tema, liquidez global, liquidez americana, liquidez europeia, e a gente achou uma consultoria especializada em liquidez global, e a gente vem estudando o trabalho que eles fazem, e é um conceito mais amplo de liquidez global, e aí a gente acha que essa é a melhor maneira de se olhar essa classe de ativo, que obviamente Nasdaq, são empresas que atuam em vários mercados do mundo, mas são empresas listadas nos Estados Unidos, o S&P acaba sendo o maior índice, por exemplo, de ativos de risco do mundo, mas ele tem muita coisa americana, mas Bitcoin, principalmente, é um ativo realmente global, e ele tem 20, negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele interruta, com essas características todas que a gente vem dizendo que ele tem, então assim, nada mais justo na nossa opinião, e os números estão começando, a gente está começando a concluir algumas coisas, que a liquidez global, e o jeito que esse cara aqui olha, e ele é um jeito mais amplo, porque ele olha os principais, são 90 bancos centrais do mundo, mais os respectivos sistemas financeiros, e aqui ele mede pelo M2, que são os depósitos à vista e os depósitos a prazo, dessas economias, desses sistemas financeiros, e tem ainda um resíduo de valor do famoso Shadow Banking System, que ele considera. Então, assim, quando você olha esse índice no agregado, ele tem mostrado uma aderência muito grande com o preço do Bitcoin, ou talvez o preço do Bitcoin é uma aderência muito grande aos movimentos dessa liquidez global. Mas mesmo assim, quando você olha essa liquidez global, e aí você começa a entender um pouco melhor, obviamente que Estados Unidos e China são determinantes, dado o tamanho de suas economias, as relevâncias, e aí você olha assim, a China, por exemplo, está num trabalho aí nos últimos seis meses de reaquecer sua economia, e já foram injetados na economia chinesa nos últimos seis meses, também aproximadamente um trilhão de dólares, então você tem, esse é um dos grandes mercados que influencia esse índice de liquidez, e o outro você está vendo Estados Unidos agora, num ano de eleição, com a inflação sendo ancorada de volta mais próximo da meta, acho que talvez essa pernada final de trazer de três para dois, talvez ela seja mais demorada, mas assim, aquele medo de inflação indo para dois dígitos e ficando lá, já ficou para trás, e parte da reação dos mercados nos últimos meses é por conta desse medo que se dissipou. Aqui já a discussão de corte de juros, que seria a maior economia do mundo, injetando liquidez, então o ponto que a gente faz aqui é que 2024 está com cara, e esse índice aqui que essa consultoria aqui traz, e esse gráfico aqui do lado aqui, o ponto que eu quero fazer é que essa liquidez ela tem esse comportamento aí meio parecido, e que no passado estava menos aderente, mas mais recente, desde a pandemia, ele está com uma aderência muito alta, que a gente está conseguindo enxergar uma figura aqui muito clara, e no próximo gráfico, eu vou pedir para, se vocês forem ver aqui, na pernada de queda aqui, essa virada aqui embaixo, isso aqui foi outubro de 2022, que foi o low dos mercados de risco, como Nasdaq, o S&P, e cripto também. Então, e você vê até uma certa sincronia aí com esse desenho, desse ciclo de 5, 6 anos que esse cara traz aqui, porque a gente teve um fenômeno que, bom, do ponto de vista monetário é raro de acontecer, mas aconteceu em 2020, porque nós tivemos um problema sincronizado, que é onde a pandemia trouxe uma parada da economia global de uma maneira sincronizada, e a reação sincronizada foi injeção de liquidez, esse corte de juros sincronizado em todas as economias, ou em um grande número de economias no mundo, isso sincronizou esse ciclo. Então, nós estamos vendo aí o bottom da liquidez em outubro de 2022, eu podia, Renato, se você puder passar o próximo slide, que também faz parte desse estudo, dessa consultoria, e aqui ele está olhando só aqui, por exemplo, aqui é mais uma concentração dessa liquidez através dos cinco principais bancos centrais do mundo, da mesma maneira, esse ponto que eu estava destacando no gráfico anterior, é esse ponto aqui que eu chamo aqui de Bitcoin 20 mil dólares, que aqui é a soma dos balance sheets dos bancos centrais, e coincide, esse outubro de 2022 coincide com o low de Bitcoin, mas a mesma coisa aconteceu quando foi o high da liquidez lá em cima, foi 69 mil, é a mesma coisa, então a gente já viu o low da liquidez, só que agora ela está entrando num território global para começar a ficar positivo, e segundo o gráfico anterior, se você puder voltar lá de novo, se esses ciclos se repetirem, repetir essa figura aí, a gente acredita que a gente vai ter um 2024 inteiro de aumento de liquidez global, e aproximadamente até metade do ano que vem, coincidindo com o halving, que é esse evento super importante para a história do Bitcoin. Então, isso é um estudo que a gente vem apurando, a gente vai trazer mais coisas ao longo do tempo para vocês acompanharem a gente, mas o ponto é que, lembra que nesse modelo mental que a gente usa, no curto prazo, reage a liquidez global macro, condições macro, no longo prazo, reage a utilidade e a adoção que essa tecnologia está tendo no mundo afora. Então, a gente, e é um pouco na linha do que a gente vem falando desde quando a gente criou a análise que nós estamos, que tem uma tendência secular aqui na frente da gente, uma oportunidade que a gente chama geracional na frente da gente, do ponto de vista de uma tendência de muitos anos, mas ao mesmo tempo nós estamos na frente de um momento cíclico ainda muito interessante de compra. Então, é um pouco desse exercício aqui que a gente vem acompanhando aqui e gostaria de dividir com vocês, estão fazendo aqui agora, para vocês ficarem atentos que, primeiro, tem que olhar a liquidez global, não é só questão americana. E, segundo, nós estamos dentro de uma tendência secular muito, 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 muito relevante. E essa questão de adoção e utilidade, principalmente a adoção, esse evento da ESC, evento da aprovação nos Estados Unidos, dentro do maior mercado de capitais do mundo, dentro do maior pool de dinheiro do mundo, abre-se a porteira para uma nova realidade, para uma nova fase institucionalizada dessa classe de ativos. Então, assim, depois de uma alta super relevante em 2023, e a gente continua acreditando que nós estamos dentro de um ciclo ainda de alta, violento, tem o halving, tem essa questão da liquidez global pela frente, e você vê tudo que está acontecendo do ponto de vista de adoção e utilidade de tempos em tempos que a gente traz aqui para vocês também continua melhorando em uma velocidade, assim, impressionante. Então, assim, acho que a gente não podia estar mais animado com o que está acontecendo do ponto de vista macro, na classe de ativo. E o último ponto que eu gostaria de fazer aqui, depois a gente vai abrir para perguntas para a gente ficar no tempo aqui, é que você note aqui dentro desse próprio gráfico que está nesse slide aqui, que os topos, você vê lá o primeiro topo do ciclo de liquidez, Bitcoin bate 20 mil, aí cai o ciclo de liquidez, ele bate 3 mil, mas o novo high é maior do que o high anterior, e o low, o novo low, é maior ainda também do low anterior. Então, assim, é aquela tendência de longo prazo, de adoção acontecendo, e esse negócio olhando em janelas longas, ele não está diminuindo de valor, ele está crescendo por conta desses fatores todos. Então, enfim, esse é um pouco da nossa visão aqui, e acho que podemos abrir para perguntas e respostas, Renato? Podemos sim, Lapenta, inclusive a gente já tem algumas aqui, eu tenho inclusive duas perguntas aqui que eu acho que eu consigo embutir em uma só, e acho que são perguntas muito boas diante da animação que você mencionou aí com o ano e com o que a gente está vendo aí de fundamentos para a cripto. Um dos nossos ouvintes pergunta assim, qual é a expectativa da evolução do fundo Hashtag 100 agora com o lançamento dos ETFs de cripto? Então, basicamente, qual é a leitura que a gente tem para o índice diante da aprovação de um ETF puro de Bitcoin? Tem que lembrar que a pergunta menciona ETFs de cripto, mas na verdade a gente tem que lembrar que os ETFs aprovados nos Estados Unidos são ETFs especificamente de Bitcoin e que a gente aqui no Brasil tem o privilégio e a regalia, inclusive, de já ter um produto não só de Bitcoin, como o Bit11 aqui da Hashtag, ou o fundo Bitcoin Full, mas a gente tem também o Hasht11, que já é desde 2021 uma cesta de índices, né? E a outra pergunta que eu acho que é relacionada, um dos nossos ouvintes perguntando, falando que ele tem Hasht11 e Et11, e ele pergunta assim, diante do fato de que o Ethereum pode ter também um ETF à vista nos Estados Unidos, se faz sentido trocar a posição de Hashtag por Et. Então, eu acho que a pergunta dos dois ouvintes aqui, Lapenta, diz respeito a como surfar esse otimismo, né? A gente está falando de um ETF de Bitcoin, possivelmente um ETF de Ethereum, o índice é melhor porque ele se expõe a uma cesta, qual é a sua visão? Não, boa, acho que dá para responder as duas dentro da mesma resposta aqui, né? Lembrando, o Hashtag 100, ele segue um índice e o índice é uma cesta, e é uma cesta que visa ao longo do tempo ser uma carteira diversificada, onde o investidor que está querendo se expor através desse índice, ele está querendo buscar o que acontece no setor como um todo e não uma carteira concentrada ou um ativo específico, né? Então, é aquela coisa que a gente fala da Nasdaq muitos anos atrás e, pô, se você optou lá atrás por comprar o navegador Netscape, e não o Google Chrome, a tese toda de web browser aconteceu, cara, mas aconteceu no Google Chrome e não aconteceu no Netscape, né? Então, é a mesma coisa do índice Nasdaq, né? A gente está até rodando um estudo aqui que a gente vai soltar em 1999, os dez maiores participantes do índice, né? E aí você pega hoje quem são os dez maiores, só tem a Microsoft, os outros nove não estão mais no top ten, né? Então, assim, o índice serve, mas ao mesmo tempo a história da Nasdaq aconteceu, né? Como um grande índice que acompanha as ações de empresas de tecnologia, né? Então, aqui é uma decisão, tá? Respondendo a pergunta sobre trocar por Ether o Et11 versus continuar no HASH11, no HASH11 tem alguma exposição a Ether, Em torno de uns 30%, 20% você tem o Bitcoin ainda em concentração e tem outras coisas lá e aí você vai trocar por um cavalo que só está exposto por Ether, né? Aí, assim, é uma decisão individual de avaliação de risco, né? A gente, a gente, e de conhecimento de tese também e saber navegar a história toda, a gente recomenda para 95% das pessoas que faça alocação via um índice, tá? Se você não tem conhecimento específico, não está acompanhando no detalhe, o índice, como eu coloquei aqui, ele deveria acompanhar no tempo o desenvolvimento da tecnologia como um todo. E aí, a segunda pergunta que é para casar com os ETFs de cripto, o Renato respondeu já parcialmente, né? Nós estamos falando do mercado americano, mas nessa história toda, isso aqui é um ativo global, então ele, ao longo do tempo, vai estar listado em todas as exchanges do mundo, todos os mercados, né? Mas a gente dá muita relevância para o mercado americano, dado, obviamente, o tamanho do mercado americano. O hash, de novo, é uma questão de alocação, né? O próprio hash tem essa alocação, a história do Bitcoin agora ganha uma nova dimensão na nossa visão, com a abertura do mercado americano, então você, comprado em hash e hash 11, estará exposto bastante ainda, né? A gente espera que isso no tempo diminua, conforme o resto do setor se desenvolva, como já vem acontecendo, se olhar dois, três anos atrás, era uma concentração muito grande, muito maior em Bitcoin, né? Hoje já tem outras coisas, como, por exemplo, Ethereum, mas também está vindo, assim, eu continuo na mesma posição, assim, vai de hash 11 que você vai capturar o desenvolvimento do setor, né? Porque até curto prazo mesmo tem a discussão de aprovação do ETF de Ethereum no próprio Estados Unidos, que talvez possa trazer uma animação também e abrir uma nova dimensão pra esse ativo. Enfim, mas é mesmo na mesma linha, assim, é uma questão de concentrar ou não ou surfar o que está acontecendo no setor como um todo. Acho que o João e o Yuri têm comentários aí. Não, tenho. Sim, obrigado, eu concordo com o que você falou, de fato, essa pergunta é uma pergunta bem complicada e ela tem um componente muito importante que é o período para o qual você está olhando. Se você está perguntando se é um call pra amanhã, pra semana que vem, pra mês que vem, pra até o meio do ano, pra final do ano, então tudo isso muda. Se você está perguntando a nossa opinião a respeito disso, é o que provavelmente você minimamente confia na nossa opinião e a gente tem um produto no qual a gente tenta justamente como principal driver de geração de performance fazer esse balanço entre o Bitcoin e o Ethereum pra gente estar sobrealocado ou sobrealocado em relação ao NCI, tá? Esse, o nome desse produto é o hashtag selection, tá? E, então, se você quer, digamos, acompanhar a nossa visão a respeito de qual momento você é pra estar mais com o Ethereum em relação ao NCI, pela sua pergunta, né? Você tem um viés de gostar mais de Ethereum, né? Você tem o Ethereum e o Ethereum, mas se você quiser ter, assim, a nossa visão ali acompanhamento contínua e esse fundo justamente a gente faz esse trabalho. Eventualmente a gente tem algum call mais setorial que a gente usa os outros ETFs, a gente tem exposição também ao nosso fundo Top Performance aqui, que é o momento, mas a principal tese dentro do fundo é a alocação entre o Bitcoin e o Ethereum. Se você quer nosso acompanhamento, nossa visão em relação a isso, esse produto talvez seja do seu interesse. se quiser se aprofundar e perguntar para o nosso pessoal aqui, a gente pode conversar mais a respeito. Boa, João. Na verdade, eu ia comentar alguma coisa bem similar, se não a mesma coisa em relação ao período no tempo e depois o Renato pode explicar com um pouco mais de calma quais são as casas que podem dar acesso a você para o hashtag Selection, mas é tudo uma questão de janela, como o João bem colocou, e você entender que tanto o Bitcoin como o Ether, eles têm drivers fundamentalistas, bem claro, uma avaliação às vezes pessoal ou olhando para os nossos fundos de gestão mais ativa, você pode roubar um pouquinho da nossa opinião também, mas para o Bitcoin os drivers dos próximos meses é o Heaven, a gente falou agora no call, está previsto para acontecer hoje, isso varia de acordo com o poder computacional da rede, mas está previsto para acontecer na terceira semana, quarta semana de abril, e a questão que o Pedro trouxe, ciclos de liquidez global, fator macro, enfim, qualquer driver de demanda que possa beneficiar ativos de risco ou especificamente o Bitcoin, e para a rede Ethereum de uma maneira muito similar ao que a gente já viu em outros momentos, é a questão do, a gente teve já com o Merge, a gente teve já com a atualização Xangai, a gente vai ter em breve uma atualização que é a Denkun, então, há quem queira tradar esse evento, esse pode ser um driver aí, uma vez que a rede em teoria fica mais escalável, mais barata de usar, isso aí é um ponto. Você falou do evento, a única diferença talvez do Bitcoin para o Ether nesse sentido é que a gente já teve a aprovação do Spot ETF, enquanto não é certo, não está precificado talvez pelo mercado essa entrada melhor, aí a gente pode observar como teve no Bitcoin em outubro, novembro, dezembro positivo, Bitcoin talvez isso possa acontecer para o Ether, se você acredita que isso é uma oportunidade também de tradar esse evento, talvez isso possa se materializar, mas essas são as variáveis de análise, aí tem uma análise super pessoal que cada investidor tem que fazer em relação a se ela é mais ou menos provável e qual que é a narrativa mais forte, mas eu acho que é uma forma boa de você ter um framework de análise mais completo. Perfeito, obrigado Yuri. A gente tem algumas boas perguntas aqui de um ouvinte, acho que eu vou colocar duas aqui juntas, ele pergunta como vocês enxergam os riscos de contraparte por conta de custodiantes dos ETFs e como mitigar risco regulatório, tecnológico, acho que é uma boa pergunta diante do que o Yuri mencionou, de que 3% ou mais de 3% dos Bitcoins estão na mão dessas grandes gestoras, então acho que é válido sim a gente revisitar os custodiantes e a segurança envolvida, e a segunda pergunta do mesmo tema, ele pergunta se há custodiantes institucionais no Brasil com o mesmo nível tecnológico que os estrangeiros como forma de redundância de jurisdição. Posso começar aqui? É, pega aí, João. Então, começando aqui, risco dos custodiantes, tá? A gente trabalha com os custodiantes que são aceitos pela NASDAQ, tá? Então, como a gente segue nos índices da NASDAQ, no NCA, e Bitcoin, e Ethereum, a NASDAQ, ela credencia custodiantes e ela faz uma do diligence nesses custodiantes para aprová-los e a gente só usa esses custodiantes nos nossos produtos, tá? E hoje em dia são bastante, são FIDET, como se eu falar, enfim, Coinbase e Bitcoin, que são todas empresas grandes, no caso da Coinbase é listada, Fidelity, enfim, não sei nem falar, e Bitcoin também é parte de um grupo muito, muito grande. Além da questão tecnológica, você fala assim, como tem como como mitigar, todo todo estoque de cripto está em custodiantes que, além da camada tecnológica, existe segundo. Se existe uma falha do ponto de vista tecnológica onde está coberto por apólices de seguro, então a gente tem assim duas camadas de segurança. E aí quando se pergunta, há custodiantes funcionários no Brasil com o mesmo nível tecnológico dos estrangeiros com forma de redundância jurisdicional? Eu creio que não, é onde a gente conhece o direito não, não usa nenhum custodiente institucional no Brasil, a gente só usa no exterior, então todos os prestadores de serviços que a gente usa nos fundos são mas eu acredito que muito em breve a gente vai ver alguns grandes nomes do sistema financeiro brasileiro entrando no ramo de custódia e eu acredito que vão estar para competir de igual para igual players globais nesse segmento. E aí uma pergunta que você faz aqui a segunda pergunta é se alguma casa de wealth que já utiliza produzida hashdex para alocação em clientes de alto patrimônio. Sim, temos não só algumas, tem várias, mas eu acho que não seria conveniente a gente aqui nesse call ficar citando nomes, mas sim, de garantir para você que temos algumas e eu diria que algumas das principais, das mais importantes do Brasil que estão usando a hashdex para fazer a alocação em clientes. Até porque essa pergunta amarra um pouco com as outras duas no sentido de segurança e credibilidade. Não são tantas opções para um cliente grande, um cliente institucional se expor a cripto dentro do mercado financeiro tradicional, dentro de uma regulação que ele está acostumado. Então, acho que uma exposição via um ETF como o da Hashdex, por exemplo, acaba sendo uma opção bem conveniente. Júlio, acabei te atravessando e não vi sua mão levantada. Não, sem problema, Renato. Eu acho que só para complementar um pouquinho do João, quando a gente falou sobre os três custodiantes que a gente tem hoje, todos eles, eu posso falar, por exemplo, da Coinbase. O Coinbase tem um serviço que ele chama de Coinbase Priming que você faz a custódia de ativos digitais, então você tem não somente o uso de carteiras frias, que é super importante para você fazer a boa gestão de risco dos ativos digitais, como eles também têm um processo de sharding super interessante, ou seja, eles não têm todos os ativos na mesma carteira, eles são fragmentados e estão localizados em posições geográficas diferentes do globo, isso é um fator legal, eles também fazem de tempos em tempos o remanejamento para que essas carteiras fiquem sempre fora de possível radar de pessoas querendo fazer qualquer golpe malicioso, o João também mencionou a questão do seguro, mas tem um fator extra, quando a gente fala de risco de contraparte, a gente não está nem falando só de custodiante, para isso ser mandado para o custodiante, isso passa muitas vezes por uma exchange, e aí eu acho que é legal ressaltar duas práticas ótimas da Hashtag, que é primeiro só lidar com exchanges reputadas e como o João falou, super selecionadas, é super criterioso esse processo, e além disso que os fundos não fiquem por mais do que um tempo determinado, no nosso caso por exemplo, a gente não tem nenhum ativo digital ficando por mais do que 24 horas na mão de uma corretora, isso é super importante para que mesmo que caso alguma corretora que está sempre passiva mesmo com os melhores critérios de seleção de ter qualquer tipo de problema operacional que seja, você não vai perder todos os seus fundos, você vai perder só uma parcela, você não, você cliente, mas isso daria problema somente para uma parcela muito pequena, essa boa gestão de risco que a gente tem aqui na Hashtag, isso é justamente um dos motivos pelos quais todos os grandes episódios negativos que fizeram tantos preços quebrarem nos últimos dois anos, nós pelo contrário, só ficamos mais fortes e não tivemos problemas, então acho que super positivo ressaltar a nossa boa prática em relação à custódia, mas também a nossa boa política com as exchanges e não deixar esse dinheiro parado na corretora. Só para uma pequena complementação, o dinheiro que está em exchange, ele é sempre parte de um fluxo, então o dinheiro está na exchange porque ele vai ser vendido ou ele está na exchange porque acabou de ser comprado, não é, enfim, uma política para você manter na exchange, tá? E uma outra parte super importante, que é uma parte que talvez a maioria das pessoas não entenda muito bem, a parte mais relevante do processo como um todo de cripto não é o momento que você está custodiado, que até hoje você não tem nenhum evento registrado de fraude em custodiantes institucionais, tá? Isso é uma tecnologia que está bastante desenvolvido e nunca teve problema. Onde você potencialmente tem problemas, onde você vai transferir ativos para a custódia ou a partir da custódia, tá? E para isso a gente, enfim, a hashtag tem seis anos de experiência no mercado e também sem nenhum problema nunca, e a gente tem protocolos e processos para garantir a segurança nesses momentos que são os momentos de maior vulnerabilidade e com isso a gente consegue, conseguiu até agora, eu nunca tenho nenhum problema dessa natureza, isso envolve várias camadas de aprovação, white listing dos endereços para os quais pode haver transferência, tá? Então, isso até é uma preocupação que a gente já teve conta de problemas no segmento que não são, não com a gente, mas com outros atores do mercado, que é eventualmente algum bandido chegar e pegar um membro da equipe e falar, cara, me transfere aqui o Bitcoin, né? Achando que a pessoa tem acesso, ninguém consegue fazer uma transferência de cripto na empresa, não tem nenhuma pessoa que consegue fazer isso sozinha, isso envolve aprovações múltiplas internas na Hasdex e aprovação dos administradores também, tá? Então, essa eventualidade de alguém se sequestrado, a pessoa não, nem mediante ameaça, você conseguiria fazer uma transferência de ativos por conta de todo esse processo que a gente criou, né? Para garantir a segurança nessas circunstâncias, tá? Perfeito, obrigado, João, obrigado, time, acho que diante disso a gente já está aqui com mais de 50 minutos de call, assim, excelentes perguntas aqui que acabaram deixando a gente mais tempo aqui, mas por um bom motivo, vou só acrescentar aqui o fundo de gestão ativa que o João mencionou, né? Que segue aqui o call da nossa equipe de research e demais áreas aqui, o Hashtag Crypto Selection está disponível por enquanto, um fundo relativamente novo, ele está na Genial, está na Guide, está no Itaú e está também no Banco Inter, tá? Por enquanto, esses são os canais. Com isso, eu encerro aqui o nosso call mensal, mas continua conectado conosco aí, convido a vocês a tanto lerem a nossa carta mensal e compartilharem com clientes, no caso, aqui de assessores, quem gostou desse call, ele vai subir para o nosso YouTube também, da Hashtags, e convido vocês a continuarem seguindo a gente aí, tanto pela nossa newsletter, se cadastrando, ou então, nossas redes sociais também no arroba Hashtags.Cripto no Instagram e no arroba Hashtags no Twitter e por aí vai, LinkedIn, a sua rede social preferida, qualquer coisa, entre em contato também com a área de RI, estou à disposição aí para tirar dúvidas, ok? Obrigado aí pela atenção e interação de todos, equipe, quer deixar algum recado final? só agradecer a presença de todos e neste evento estamos aí novamente. É isso aí, agradecer, pessoal, acredite, a história está acontecendo, estamos só em mais uma fase aí do negócio, o serviço dos Estados Unidos é super importante e acompanhar aí que a gente está muito confiante no que ainda vai continuar acontecendo aqui no setor. Valeu, gente, até a próxima. Não, Pedro, só ia falar aqui, acho que ressaltar, nos últimos calls o tom tem sido muito parecido, não é por acaso. A tese, como o Pedro bem colocou, está playing out, está acontecendo. Então, fiquem atentos, tem mais no próximo mês. Grande abraço a todos.